Você está andando no seu campo de feno ou no seu pasto e aí você percebe uma mancha grande de muito capim seco, folha seca, tá? E aí, o que pode estar acontecendo? Eu sou Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E você está no nosso canal Dica do Agrônomo. E antes de continuarmos, você tem gostado dos nossos vídeos? Compartilhe, para a gente é importante. Deixe o joinha, também para a gente é muito importante, tá? Assim você pode estar contribuindo com o nosso canal, tá ok? Mas, vamos lá. O que eu tenho observado nesta época da chuva aqui na região do sudeste, tá? Minas também. Minas também, é áreas secas ou quase que todas seca com alguma folha no meio, tá? E no você andar no pasto, você começa a ver muito inseto voando. E você pode estar diante de ataque de cigarrinha de pastagem, tá? As cigarrinhas da pastagem são animais pequenos. A maior parte, o mais comum de encontrar, é aquela cigarrinha amarela e preta. É listrada de amarela e preta, tá? Essa cigarrinha, uma das coisas mais comuns é você perceber o ataque em reboleira. Você vê manchas grandes, mas secas. E também no você andar, você vê, começa a perceber que tem aqueles bichinhos, né? Aquela cigarrinha voando, né? Cai na gente, aparece na gente, aparece andando, tá? Cigarrinha das pastagens. Existem diversas espécies. Existe a mais comum, que é essa amarela e preta. Tem uma vermelha, tem uma que quase preta, tá? Existem várias espécies. E o que que elas provocam, tá? A cigarrinha das pastagens, elas botam os ovos na base das toceiras, tá? E esses ovos vão ecludir e vão surgir as ninfas, tá? As ninfas, diferente de lagarta, as ninfas é como se fosse um inseto bebê, né? A gente fala a fase jovem, tá? Parece o adulto, só que não tem a asa bem formada, mas é diferente da lagarta, que depois vira borboleta. Para essas ninfas se protegerem, principalmente de desidratação, Você começa a ver na base da planta, espumas, espuminhas, muitas espumas, tá? E você começa a ver muitas espumas mesmo. Dentro dessa espuminha, você vai encontrar essa ninfa aqui, ó. Tá? Que é esse inseto na fase jovem. Esse inseto, ele vai sugar a seiva da planta, tá? Para que é o alimento dele. Mas se não apenas bastasse que ele vai sugar a planta, ele injeta toxina e chega a matar a planta. E aí chega a ocorrer essas reboleiras, tá? Rodolfo, e o que que eu faço então? Bom, se for um ataque muito grande, aí eu preciso entrar com controle químico. Geralmente, durante o período das águas, ocorrem três ciclos de cigarrinha. Tem aquelas que vêm dos ovos, que vêm do ano anterior, elas começam a eclodir esses ovos, transformam-se em adultos e passa-se despercebido, tá? Porque é quantidade pequena. Depois, esses adultos, eles colocam os ovos e eu vou ter a segunda geração, que é uma quantidade maior, tá? Que passa a ser um ataque mais intenso. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu tenho bastante clientes que estão percebendo, nós estamos detectando o ataque de cigarrinha. Inclusive, em muitos deles com essa mancha seca. E quando você olha aí, você vê muita dessa espuminha. Por quê? Essa quantidade imensa de espuminha vai gerar a terceira geração, o terceiro ciclo, que realmente a população é muito grande e daí é um dano muito alto, tá? Hoje, janeiro, aqui, né, 2022, em diversas regiões do Brasil, né? Pelo menos no sudeste, em Minas, São Paulo, Brasília. Eu estive em Brasília essa semana aí, eu vi um ataque muito intenso de cigarrinha, tá? E nós estamos partindo para a terceira geração. Então é onde vai ter um grande prejuízo, tá? Entre também os adultos, açugando a seiva e injetando toxina. E, Rodolfo, como que eu faço o controle disso? Bom, vamos lá, né? Vamos partir do mais fácil para o mais complexo, tá? O primeiro deles, está no ponto de corte, tá? Você já vai cortar, para quem faz feno, faça o feno imediato. Se você faz o feno imediato, aquela espuminha vai receber luz solar direto, vai acabar desidratando as ninfas, que são as fases jovens, tá? Isso já é um grande controle. Ah, se eu tenho um pasto, se é num local para passagem, se eu coloco um lote grande de animais que vão consumir esses pastos em pouco tempo, tá? Mesma coisa, consumindo o pasto em pouco tempo, o sol vai bater direto nessas espuminhas e eu vou ter um controle, tá? Mas, Rodolfo, e se nem está no tempo de cortar? Ou eu preciso preservar os animais? Ou se é lugar de corte, mas está chovendo muito, como tem ocorrido, e eu não consigo fazer o controle? Aí, nós temos que fazer os controles com inseticida, tá? E aí, eu recomendo, primeiro, você usar um piretroide, né? Que são produtos de... Para o animal, praticamente, não tem nenhuma ação tóxica. Para animais de sangue quente, seja ser humano, seja boi, seja cavalo, outro. Os piretroides, praticamente, não tem ação contra animais de sangue quente, tá? Se persistir o ataque, eu preciso utilizar um produto de uma ação mais efetiva, né? Aí, eu já posso ir, por exemplo, para um clorpirifós, tá? Agora, o que é interessante, havendo possibilidade, eu associar, por exemplo, no piretroide, eu associar um controle biológico, tá? Onde o piretroide vai ter uma ação de imediato, uma ação tóxica, ou mesmo o clorpirifós, uma ação de choque, tá? E o controle biológico, eu vou ter uma ação residual, vou ter uma ação por muito mais tempo. Então, associar uma ação de choque, um inseticida, tá? Seja piretroide, seja um clorpirifós, né? Junto com o controle biológico, é o melhor caminho, tá? Para um controle através de uma ação de aplicação de produto, não a boca dos animais, não a enfardadeira. Mas, olha, os ataques estão acontecendo, eu tenho visto isso em diversas regiões do Brasil. Portanto, é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Ataque da cigarrinha em pastos. Está aí mais uma dica do agrônomo para você.